Boa noite, amigos! Para você que está voltando já na estrada, está vendo no celular, bem devagar, você que está saindo do litoral para vir para cá, eu sei que tem mais amanhã, é que muita gente agora usa estratégia ao contrário, volta um dia antes para não pegar todo aquele, toda aquela bananosa, aliás, eu sábado pela manhã, inadvertidamente, fui buscar minha filha e vi a mão lá no hotel aquele de fazenda e peguei todo aquele movimento litoral, uma hora e meia, o que aqueles caras que vendiam água, vendem água, faturaram ali, foi uma grandeza, mas você que também está trabalhando aí, minha solidariedade, nós estamos aqui, ao vivo, olha aqui, 20 para as 8, 20 para as 8, vamos debater o futebol, não dá trégua, teremos uma semana emblemática, uma palavra nova, não é, professor? Estou dizendo, uma palavra bonita. Uma semana emblemática. É, uma semana forte, então, uma semana significativa, de alto significado. A seleção brasileira caminha a passos largos para uma classificação quase que antecipada, porque quem chegar até o quinto lugar vai para uma repescagem, então o Brasil vai classificar com o pé nas costas. O Peru que andou endurecendo aí, porque tocou quatro no Paraguai, andou complicando a vida do Paraguai, quase que complica. O Bagé, técnico de futebol, diz que acha que o Peru vai endurecer contra o Brasil amanhã. Vai não. Frase dele. E vai mesmo. E na madrugada, sabe como é que é, professor? Bom, aí é o seguinte, bom, o Peru... O programa está sendo gravado, pelo menos. Vai para o YouTube, professor. Porque eu vou contar, ninguém dos meus amigos que não estão vendo, não vão acreditar. O Peru joga contra o Brasil na madrugada, meia-noite e 15 daqui, 9h15... Não, é, isso aí, meia-noite e 15 daqui, 9h15 lá do Peru. O Internacional tem uma decisão. O próprio Celso já disse que se não ganhar da Ponte Preta não tem cálculo. E o Inter vai ser o último a entrar em campo desses que postulam alguma coisa ainda de salvamento no Campeonato Brasileiro. Já o Grêmio joga as brincas, não muito as brincas, mas se perder ou ganhar, muda muito pouco contra o São Paulo, o que vai acontecer é que vai arrumar mais um inimigo no tal do G7. Se o São Paulo ganhar do Grêmio, está no páreo. Era uma ideia do São Paulo reagir a ponto de ainda brigar pela turma do meio da tabela de classificação. E depois, a sequência dos fatos aí, então teremos jogos terça, quarta e quinta-feira. Inter e Grêmio jogam na quinta, na terça para a quarta joga a Seleção Brasileira. O Internacional ganha da Ponte Preta, professor Enio Calfo? Eu quero que ganhe. Eu quero que ganhe. Quero muito que ganhe. Mas acho que tem que mudar o espírito. Eu tenho coisas que eu não entendo. Tem coisas que são difíceis de entender. Claro que, provavelmente, uma pessoa como tu, com a tua experiência vivendo futebol, entende demais, mas a gente, assim, que não tem, não vive só o futebol. Acho que é um espírito derrotista. Não é isso. Eu não entendo. Um dos grandes dirigentes do Internacional, uma das minhas grandes admirações como dirigente, que é o doutor Ibsen Pinheiro, e que eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi ele dizendo, há anos atrás, que o jogador de futebol descansa treinando. Ele criticando alguma direção do Internacional, que tinha dado folga, disse, não, o Diego já se viu da folga, momento tão importante como esse. O Internacional, o jogador está cansado, mas fica no clube, dá um treino mais leve. Nós estamos em novembro, não é, professor? Mais uma razão, mais uma razão. O Renato hoje estava bravo, que estavam corretando, que ele foi para o Rio. Não, o Renato é outra coisa, o Renato está de sangue doce, o Renato tem jogo no dia 23, o Renato tem jogo no dia 23. A decisão do Inter é quinta. O resto é amistoso. O Inter tem uma ameaça de tragédia, agora, quinta e domingo, e o Internacional, nos últimos dez dias, ficou três de folga, três dos últimos dez, faz a conta, faz a conta. Agora, me explica por quê. Por quê? Os jogadores que levaram, junto com a direção... Não quer dizer que o Celso está jogando a toalha aos poucos, já jogou o guardanapo, jogou o lenço, depois jogou o guardanapo. Eu não sei o que ele está jogando, eu só sei que o Internacional, nesses dez dias, se não ficasse concentrado os dez dias, tinha que, no mínimo, estar todos os dez dias indo ao Beira-Rio treinar. O doutor Ibsen está bem, e onde é que anda o doutor Fernando? Junto com o doutor Ibsen. E onde anda a austeridade do general Celso Rotti? Só um pouquinho. Do chutador de porta, Vitório Pífero? Só um pouquinho. Eu mencionei o doutor Ibsen, porque foi dele a declaração que eu ouvi, que a melhor maneira do jogador descansar é indo ao clube com o terreno leve e não deixando ficar em casa, onde ele acaba não descansando, porque tem os filhos, porque tem a mulher, porque tem... Aquela coisa que tu conhece. Deixa eu falar com o Paulinho Luz, que agora é vice-presidente eleito do Grêmio, era conselheiro, atuante, já com uma lida política muito boa dentro e fora do clube. Um homem sempre ligado a essas questões de organização, de fazer funcionar instituições e tudo mais. Agora vai contribuir ainda mais com o Grêmio. Paulinho Luz, boa noite. Parabéns pela vitória. A Caixa Pante, aliás, 85 a 15, nunca se viu na história do Grêmio. E eu até brinquei com o próprio Romildo, no Donos da Bola da TV Bandeirante, sábado à noite. Só Romildo bate Romildo. Na última eleição, eu fiz 71, ganhando do Romero, e agora fez 85%. A que se deve tudo isso, Paulinho? Desculpe, depois eu não te interrompo mais. Boa noite, Rec. Boa noite à bancada dos co-irmãos aqui. Rec, primeiro, a satisfação pessoal. É a primeira vez que eu venho no teu programa, que eu venho na cadeira cativa. Muito obrigado pelo convite. É verdade. E fico sumamente honrado. E, obviamente, que eu estou vivendo um momento de alegria pela nossa vitória e pela minha assunção à condição de vice-presidente internacional. A gente tem uma vida longa de conhecimento. Eu vinha vindo para cá agora e fazendo uma retrospectiva. Eu me lembro de você, menino estagiário, no Olímpico, carregando fio. Era, esse fio perdurou até bem pouco. E aí você ascendeu essa carreira e hoje é um dos principais âncoras da crônica esportiva do Rio Grande. Bondagem também. Então, eu venho aqui com muita, com muita alegria mesmo, né? Você falasse aí da minha vida e eu, num certo momento, virei executivo. Virei executivo das empresas Telecom e virei executivo de gestão, de gestor de pessoas. E, obviamente, que fui muito treinado, fui muito, assim, experimentado, né? E a vida, tanto na área política, que eu tenho uma determinada fase da vida, e depois, já isso há 20 anos que eu passei para o lado privado, para a vida executiva, me ensinou algumas coisas. A gente tem que ter constância de propósito. E eu acho que essa é um pouco da resposta do ex-do do presidente Romildo e do seu conselho de administração. Quando nós assumimos, e eu digo nós, assumimos porque eu era secretário-geral da presidência, em janeiro de 2015, e diante das adversidades, das dificuldades, nós traçamos um plano. Um plano de gestão, que até ele sempre disse que seria de quatro anos para poder fazer o saneamento e a reconstrução. Eu sou testemunha disso, porque no primeiro café da tarde com o presidente Romildo, e eu preguei isso ao longo dos dois anos em que todo mundo dizia, o Grêmio vai cair, o Grêmio vai cair, mas agora é que não cai. Porque tem foco, porque tem uma ideia programada, porque vai em busca de objetivo. E o presidente Romildo sempre falou, para ele endireitar o Grêmio precisaria de quatro anos. Exatamente. E aí o que ocorre, você colocou muito bem, é foco e convicção. Então, naquele primeiro momento, quando nós desoneramos a Folha, tirando alguns ex-atletas, Barcos e outros mais, o Kleber, enfim, e naquele momento só quem podia fazer realmente, eu acho que eu ouvi hoje vocês ao meio-dia na Bandeirantes... Seria com o Filipão. Seria com o Filipão, pela estatura que o Filipão emprestava. Foi o que eu defendi. Bom, obviamente que o Filipão, também uma pessoa inteligente, sentiu que aquilo estava gastando. Até porque ele não teria como dar sequência pelo nome e até pela bagagem que ele carregava do fardo da seleção brasileira. Que deu para suportar, ele suportou. Ele suportou e daqui a pouco, obviamente, que também aquinhoado pela proposta que vinha da Ásia, as coisas... E aí é que veio o processo de convicção, que nós tínhamos que caminhar de acordo com as nossas pernas. E aí me parece que está o grande acerto, que foi primeiramente formar uma comissão, uma comissão caseira, que veio das nossas categorias de base, eu diria assim. Uma comissão fruto da própria trajetória e de uma própria formação feita dentro do nosso clube. Aí a gente fala do James, fala do Rogerinho, e aí naquele momento também a gente tem que saber que às vezes a gente tem os momentos de acerto, foi a contratação do Roger. Aí você sabe o resto da história. E aí em momentos de dificuldade, eu cansei de ver e dizer assim, nós temos que ter convicção. Nós não podemos alterar ou fazer trocas por causa de um ou dois resultados. O trabalho está sendo bem feito e nós temos que acreditar. E aí há uma sequência. Quando agora chegou, no meio do ano, ou logo após os Jogos Olímpicos e o Ouro Olímpico, obviamente que nós tivemos algumas propostas, e tu sabes disso, pelo Luan e pelo Wallace, mas que não eram aquelas propostas, como ele diz, irrecusáveis, não chegavam naqueles patamares. O Grêmio agora bota a preço dos seus jogadores. Exatamente. Quer dizer, é uma alteração na filosofia, na forma de agir. E por que nós fazemos isso? Primeiro, porque nós queríamos valorizar os nossos ativos. E segundo, porque nós tínhamos também convicção de que se alguma chance nós teríamos de pelo menos chegar a uma final, nós tínhamos que fazer essa manutenção. Então, quer dizer, foi feito um trabalho com convicção, com foco e, como eu digo, com constância de propósito. E o que mais eu gostei na discussão de vocês hoje ao meio-dia? O torcedor, o associado, ele é criterioso, sim. Ele olha para o campo, mas hoje, é que diante de todas as dificuldades que o nosso país vive, e isso hoje calafuna em qualquer bolso, as pessoas têm consciência que para fazer futebol, para ter salário em dia, para pagar a bicha em dia, tem que ter estrutura sólida, responsável, com transparência. E o torcedor hoje, que aparentemente, realmente, fica muito linkado nesses momentos eleitorais a resultado de campo, e também é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta. Não é mais uma verdade absoluta, porque o torcedor se deu conta que a magia, que a magia, eu trago o Beltrano, eu contrato o Ciclano, eu trago alguém de volta, não existe mais. Hoje existe, é trabalho. É trabalho, inclusive, feito em bases científicas. Então, quando você me pergunta, eu vou revelar algo aqui que não foi revelado. Talvez até possa ter algum vazamento muito, mas não vazou para a grande imprensa. Na véspera do jogo com o Cruzeiro, o primeiro jogo lá, nós fizemos um levantamento de segunda-feira, tarde, até quarta-feira, ou meio-dia. Sabe qual eram os resultados que nós tínhamos em cima do Grenal, que nós não ganhamos? Sabe qual era o percentual que o Romildo tinha? 72%. Nós, inclusive, decidimos que não faríamos mais pesquisa, se nós classificássemos. Porque se nós tínhamos 72% depois do Grenal, obviamente com aquela vitória em Minas e com a classificação, isso só poderia ter acréscimos. E mais, a aprovação da gestão e dessa reconstrução administrativa, financeira, de equilíbrio orçamentário, tinha um indicador maior de 75%. O torcedor associado, que foi cientificamente pesquisado, respondia que ele estava de acordo com os atos da gestão em 75%. Então, o resultado... Já tinha o indicativo de vitória. De vitória antes dos resultados positivos contra o Cruzeiro. Obviamente que a partir do resultado positivo e nos levando a disputar uma final. Depois de quatro anos que nós estamos na arena, jogar uma final na arena, e depois de 15 anos que nós estamos na fila para um campeonato nacional, isso obviamente que daria um handicap para nós. Mauri Luiz da Silva, nove chapas, não é uma demasia, Mauri? Satisfação em rever o amigo. Satisfação. O Mauri não fica velho, né? O cara, quando tem dinheiro, ele custa ficar velho. É a busca do dinheiro que faz criar essa juventude. Um prazer encontrar os amigos, conhecer o Paulo e o professor Enio, que é um velho debatedor de tantos estúdios da vida e sempre com a sua coerência. E nove chapas, meu amigo Ré, que é realmente algo inusitado. Entre as nós, ao menos na quantidade de chapas, está sendo grande nesse final de ano. São nove chapas postulando serem, colocarem conselheiros dentro do nosso conselho deliberativo. É um exagero. Tu és do Inter Maior. Inter Maior. Que está na chapa dois. Na chapa dois, que é onde a gente tem, éramos quatro movimentos, o Inter Maior, o Inter Grande, o DNA, historicamente, sempre estiveram juntos nas últimas eleições. Foi agregado a parte do João Patrício e os divergentes dos convergentes. Então, uma parte do Convergência que nunca fechou com a gestão. Agregou, ficamos quatro movimentos e agora... Povo do clube. Não, não, não. Nosso amigo Cláudio Beer, com o seu Colorado Eu Sou, integrou a chapa já agora na finaleira, assim, um mês antes da gente escrever a chapa. E o povo do clube tem chapa separada, nada a ver. Nós somos quatro movimentos que vínhamos trabalhando. Ah, é verdade. O povo do clube fechava com a corda-conselho e acabou não fechando com a corda-conselho. Ficou o pé da vida, porque eles fecharam um bloco para votar no Marcelo no primeiro turno. É que as histórias de votar nesse, votar aquele... Tu vai lembrar bem, Ré, que em 2005, nós fizemos uma grande... Em 2004, fizemos uma grande votação, o Inter Sempre, que era o meu movimento, que daí saiu o Inter Maior, e junto com o Mais Inter, do Vecchio, na época, do Adauri, a gente fez 38 conselheiros entrando como coluna do MEI, chapa 3. E com esses 38 conselheiros, nós criamos corpo e, em seguida, para eleger o presidente do conselho, meus amigos, nós elegemos Pedro Paulo Záquia. Era o único que poderia nos ajudar a derrotar o candidato do Fernando Carvalho, que era imbatível na época. E nós torcemos para votar nessa eleição para presidente da mesa do conselho, nada mais e nada menos que todo o Inter 2000 e Interação, inclusive o Fernando Miranda, veio votar no Záquia. Era um negócio maluco, ninguém entendia nada, a gente fez uma articulação bonita. Então, votar nesse, votar naquele, isso é do jogo. Não quer dizer que agora, porque eu sou oposição, eu não posso votar num projeto que eu esteja concordando na gestão. Nesse caso, não só o povo do clube, vários segmentos da oposição se uniram à nossa Aliança Vermelha, Marcelo Medeiros, que é oposição, alguém ainda discute, não, mas Marcelo Medeiros não é oposição. Como? 75% da população eleitoral colorada elegeu, em 2014, Marcelo Medeiros, Maurílio da Silva, Eduardo Larcha, elegeram como oposição. Nós sempre formamos oposição e assim fizemos no conselho. A única coisa que nós realmente não deixamos de lado é o que a gente pretende implantar na gestão e ganhando o Marcelo Medeiros. Coerência, transparência, diálogo... Quando se fala que é situação, é pela vertente. As três chapas vieram da mesma vertente. Então, vou dizer o seguinte... Vieram todos de Fernando Carvalho e Bífero. Até o Giovanni Luiz veio. Por isso que se fala que o Internacional não tem uma grande oposição. O Grêmio apresentou uma oposição, tomou um laço, tomou, mas se apresentou como oposição. Um arranjo, professor, de última hora. Desculpe, eu não quis interromper o Paulo, mas quem sacramentou e anunciou a eleição, a reeleição do presidente Romildo Bolzano foi a, entre aspas, oposição ao não lançar candidato, ao não ter candidato. Peraí, eu já vou terminar. Danlei? Danlei perdeu peso? É por não ter... O Danlei era candidato a presidente? Mas era ele? Não, não. O Danlei era candidato a presidente? Se o Danlei fosse candidato a presidente... Você acha que engrossava? Hã? Não. Não, aí tu pode dizer. Alguém estava se lançando. Lançaram o Raul, que pelo seu gremismo, pela sua postura superior, se dispôs porque todos os outros caciques... Pipocaram? Pipocaram, porque sabiam... Eu disse isso para o deles, Abraão. Ficou um mês com a vaga embaixo do braço e não assumiu a condição de... Por quê? Porque está perdido. Porque não... Mas eu vou... O senhor me permite que ele faça uma parte, professor, mas exatamente porque sabiam que era carreira corrida. Mas isso que eu estou dizendo. Mas o sinal... E com o Danlei também? Qualquer outro candidato, nesse momento, com o maior respeito, com todas as referências e ídolos do Grêmio, nós vamos monitorando isso, Rec. Com dados científicos. Falamos no primeiro segmento. Nós vamos monitorando. E eu acho que tem que destacar uma coisa. E mais, nós só não performamos melhor na eleição para o Conselho Deliberativo porque naquele período nós atravessamos um período de 40 dias sem vitórias. E assim mesmo marcamos 54% de votos. O que confirma que o resultado de campo, entende? Esse 72% deu para parar de fazer pesquisa porque ganhou do Cruzeiro. se toma 4% do Cruzeiro num acidente, se é eliminado pelo Cruzeiro e perde a última chance de ganhar um título na gestão... Eu acho que depois que o Alion foi expulso ali, se teve convicção que o Romildo ia ganhar a eleição. Mas então, porque os resultados vieram. Já estava perto. Mas eu queria chamar a atenção por um fato. Na eleição anterior, quem ganhou a eleição foi o Fabio Koffe. Mas o Romildo ainda estava criando corpo no clube. Mas tudo bem, mas é esse o elogio que eu estou fazendo, Rec. Na eleição anterior, o Romildo era o representante, o indicado por Fabio Koffe. Agora, o Romildo ganhou sozinho. Fabio Koffe pôde ficar neutro ou até o nome do seu filho pesando contra. E o Romildo foi Romildo. O senhor sabe onde é que o Romildo nasceu candidato, aqui nesse programa. Ele até hoje me chama de Rec. Diná, porque quando ele nem imaginava concorrer, eu chamava ele de presidente. Ele vai ser presidente do governo. Ele reconhece isso. Mas eu disse, por quê? Porque o presidente, o Fabio Koffe vai te escolher. Porque eu pegava por exclusão os outros. E conhecendo a trajetória de cada um, um bom empresário, outro um bom vivã, o outro, o Marcos Herman, ameaça aí, mas não vai nunca. Mas olha a frase que tu dissesse. Olha a frase que tu dissesse. O presidente ungiu ele. O presidente vai te escolher. Por quê? Porque ele tinha uma tal dimensão que ele podia escolher. Se ele escolhesse Paulo Luz, tu sabe que o Paulo Luz ganharia a eleição. Era assim? Era. Nada contra o Paulo, mas o presidente soube usufruir da escolha. Porque às vezes a gente escolhe um cara bom e o cara se mata. Não, é outra coisa. Chega na hora que o cara se esvai. Mas eu quero dizer que... Acho que o Paulinho ia ganhar também. Não é assim? Perfeito. É aquele que o Koffe escolheu. Naquela eleição era. Nessa eleição, nessa eleição... Não precisou. Era o humildo candidato. Ele não era candidato de ninguém. Ele não era candidato... Era de um projeto. É dele. A ideia é de ele e dos seus resultados de campo. E dos seus resultados de campo. Futebol, claro que... Não existe bons resultados sem planejamento. Mas o torcedor viu a evolução de clube. Se aproximou a compra da arena? Desculpe. É uma conversa meio esfarrapada. Mas se aproximou. Melhorou o pagamento para a OAS? Diminuiu? Começou lá com o trabalho do presidente FAPCOP? Diminuiu? Claro, claro. O futebol... Roger deu certo. Ah, Roger deu certo. É um baita de um cabo eleitoral. Não, Renato deu certo. Renato? Contra a opinião dos grandes luminários da crônica esportiva... Ah, bem. Então deixa faz três anos de contrato. Não, não. Que diziam que o Grêmio tinha cometido um erro. Não, diziam... Desses luminates aí. Não, mas eu acho que a gente é responsável pelo que diz. Para o bem e para o mal. Com tantos acertos... Eu acho que ele está quebrando bem o galho. Com tantos acertos, a gente também erra. Quando o Renato foi contratado, a grande maioria da crônica dizia que o Grêmio tinha errado. O Grêmio dizia, o que não tem problema nenhum. Sabe por quê? Só tinha uma coisa a fazer. Ganhar a Copa do Brasil. Por isso que o Renato está dando certo. Porque o Campeonato Brasileiro, do Grêmio, é médio. O Grêmio está um pouquinho melhor que a Chapecoense, um pouquinho melhor que São Paulo. Mas ele foi contratado... Ele foi contratado quando o Roger estava indo... Mas podia durar um jogo só. Hã? Podia durar um jogo só. Qualquer treinador podia. Não, 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 não. O Grêmio e Atlético, o Grêmio tinha vantagem lá. Sim. Então se pressupunha que ia ser mais fácil. Sim. Então também contou com um fator sorte. Eu acho que o Renato, ele aprimorou, amadureceu. O Renato não é bom esse ano? É razoável. O trabalho do Renato não é bom? O Grêmio não melhorou na mão do Renato? Porque o Roger tinha decaído. Melhorou na mão do Renato? Na média do Roger? Para mim o Roger ainda é superior. O Grêmio que tomava, que começava um jogo 1x0 sempre. O Grêmio parou de bazar. O maior campeonato dos últimos 20 anos do Grêmio foi o Roger que deu para o Grêmio. Tocar 5x0 no Internacional. O que é o Grêmio? O maior campeonato dos últimos 20 anos. Quer trocar? Quer trocar? Eu combino agora, no ar. Mais cinco vezes 5x0, mas o Internacional não cai e o Grêmio não ganha título nenhum. Fecho agora. Estou oferecendo e garanto que o Maurício vem comigo. Mas como ano passado? Mas eu estou te propondo continuar. Esse ano o senhor não... Mas eu estou te propondo fazer um acordo. O 5x0 não tem continuidade na história. Eu estou dizendo que 5x0 num jogo não se compara a ganhar título nenhum. Não tem comparação. Não tem nenhum parâmetro. O Grêmio 5x0? Sim, senhor. É melhor ganhar o Gauchão ou o Grêmio 5x0? Gauchão ou o Grêmio 5x0? O Gauchão não existe. O Gauchão só me interessa porque eu ganho do Grêmio. Agora, eu estou propondo. O Internacional toma um 5x0 por ano. Por ano. E o Grêmio fica mais cinco anos sem ganhar título nenhum. Eu fecho agora e garanto que o Paulo não fecha. E é 5x0. 5x0 todo ano? Oferece? Pergunta para ele. Pergunta para ele. E vai para a Guete. Sem título nenhum. Quem é que foi para a Guete no 5x0? E tu vai ver se o Grêmio ganhar o que vai ter na Guete. Não foi para a Guete, foi para a Marte. Hã? Quem é que teve? O Grêmio foi para a Marte, não foi para a Guete. Foi para a Marte. Espera se o Grêmio ganhar esse título da Copa do Brasil, o que vai ter de comemoração e o que já está sendo organizado, que eu sei, de comemorações, do que ganhar um jogo. Para um pouquinho, Ré. Eu estou te propondo, pergunta para o Paulo. Uma hora. 5x0. Para aí. Conquista dos últimos 20 anos. Então, estou te propondo. Hoje é 2016. Maior que a Copa do Brasil. Olha aqui. Então, Ré, olha a minha proposta. A conquista do Roger superou a do Tite. Então, olha a minha proposta. 5x0 é para deixar o adversário em frangado. Mas hoje é a minha proposta, Ré. Acabou com os dois anos do P. Não, é que você me permite. Porque eu acho que essa dificuldade que o Coimão está vivendo, ela nasce e começa e está tendo... No 5x0. No 5x0. Pode ser com como... Acabou com os dois anos do P. Então, vamos... Pergunta para ele, Ré. O Inter era quase campeão da América e tomou 5 do Grêmio que vinha rastejando. Por que? Vinha batendo no Filipão, vinha. É que, professor, eu vou lhe responder. Não respondeu? Respondeu. Não respondeu? Eu vou lhe responder. Pessoal, o Grêmio crescer e acabou com o Inter. Não respondeu. A trajetória, obviamente, professor, que o 5x0 é extraordinário. O título vai no... E é, obviamente, que o título é cobiçado. Quem está na fila com o nosso com 15 anos... Ah, eu acho que ele escolhe 5x0 todo ano. Mas deixa ele escolher. Mas então deixa ele responder, já está a pergunta no ar. Não? Já está a pergunta no ar. Tudo, tudo, tudo. Uma coisa não invalida a outra. Eu quero reiterar o 5x0, quero vencer por 5x0 e quero ser campeão. Eu também quero. Quero ganhar a Copa do Brasil. Mas se tiver uma coisa só, se tiver que escolher o marco, mas para nós... 50 anos. E quebrar... Para o nosso salto de qualidade e a derrocada que começou a correr, quebrar no outro lado. Título é igual Páscoa, Natal e Carnaval. Tem todo ano. É? É? Tem. Diz isso para a torcida do Grêmio. A torcida do Grêmio não sabe isso. Sabe o que é isso? Chegou a emendar uma década inteira de 90. Mas, Rek, pelo amor de Deus. Tinha todo ano. Era igual Páscoa. É óbvio que nós comissamos. Não queremos. Estamos focados muito para ganhar a Copa do Brasil. Queremos ganhar. Mas, Rek, eu queria voltar. Eu acho que ele escolhe sim. Vamos perguntar. Vamos lá. Vamos perguntar. Rolô, só porque quer ser uma. 5x0 o título da Copa do Brasil. Rek, eu vou te responder. Eu quero ganhar de novo de 5x0 e quero ser campeão da Copa do Brasil. Eu quero duas coisas. Mas, ah, que maravilha, Rek. Que maravilha de escolha. Quem sabe o 5x0 levou a chegar nesse estágio. Mas, Rek, não, eu estou faltando uma escolha. Tu vai para a direita ou vai para a esquerda? O Roger tinha 90 dias e tanto de treinador do Grêmio. E aí ele ganha um Grenal de 5x0. Estou tratando aqui com duas figuras experimentadas no Internacional. Porque ele não escolhe. Porque ele não escolhe. Obviamente, obviamente, aquilo foi um upgrade na carreira dele. Obviamente que aquilo deu liderança, aquilo deu estofa. Vai fazer ele sobreviver para o resto da vida. Para o resto da vida. Tanto que o Grêmio não mandou ele embora. Quando começou a perder, o Grêmio não mandou ele embora. E o Hélio que pediu? Claro que foi. Claro. Professor, vamos ver aqui o... Mas o homem não vai responder. Não, mas eu já lhe respondi. Não, não respondeu. É que não são excludentes. É que não são excludentes. Vamos, vamos, só... O que eu estou dizendo é que são coisas de tamanho diferente. Como é que eu vou dizer aqui que eu não quero ganhar de 5x0? Eu não quero ser campeão do Brasil? Ninguém disse que não quer. Tu tem que escolher duas pessoas. Tu vai casar com uma só. Tu não pode casar com as duas. Não quer casar com as duas pessoas. Professor, às vezes casar até com três. Tá, mas não é permitido. Só pode casar com uma. Só pode casar com uma. Se tiver que escolher uma, o que eu estou propondo é que mais cinco anos sem título ou 5x0. Enquanto o Paulo... É uma das duas. Claro que todo mundo quer as duas. Professor, enquanto o Paulo pensa... Quem é que não quer as duas? Professor... Quem é que não quer as duas, Reck? Todo mundo quer as duas. Se tiver uma escolha... Eu só queria fazer um complemento quando você fala das escolhas. E realmente há um consenso. Quem pediu para sair foi o Roger. Todo mundo sabe disso. O presidente tentou demovê-lo. O professor não acredita que eu vou fazer. Tu acredita? Não, mas... Continuar. Tu acredita. Mas veja, Reck, veja, que a sabedoria... Sabe por que eu acredito? Porque eu ainda prego que o presidente do Grêmio prefere o Roger ao Renato, prefere o Antônio Carlos ao Renato. É o que eu prego. Não, eu não respeito a posição, mas o presidente é muito inteligente. Quem contratou o Renato foi Adalberto Praes. Porque era o vice de futebol. Mas aí vem uma situação, e é verdade. O presidente era... E o Eduardo Alberto Praes não mandou o Roger embora, é claro que não. Era contrato de longo prazo com o Antônio Carlos. É verdade, o doutor Praes, porque o doutor Praes é um cara meticuloso, que já conheceu o Renato. Não. Nós temos um conselho de administração, acho que isso é um ganho institucional fundamental em tudo que está ocorrendo no Grêmio. Que se reúne todas as segundas-feiras, com hora marcada, com pauta, com agenda. Paulinha é tão íntegro que ele não conseguiu me desmitir. Com pauta, com agenda. Paulinha é tão íntegro que ele não conseguiu me desmitir. Esse foi um assunto debatido na amplitude do Conselho de Administração. E o Romildo, aí que vem a grande capacidade do presidente, o Romildo é um homem que ouve a todos, que pondera, que mede e depois toma uma decisão consensando. E, obviamente, ele é um homem inteligente para saber que, naquele momento, o que nós precisávamos? Um título. De um título, precisávamos trazer um homem com a liderança, com o ícone, com a idolatria que o Renato representa. E, obviamente, o Praes tinha esse posicionamento. E, obviamente, nós sabíamos que o Renato era suficientemente inteligente. E ele diz isso. Eu sou uma pessoa... Ele diz isso para vocês. Eu sou uma pessoa que tem uma inteligência acima da média. E ele o tem mesmo. Então, o que ele fez? Ele, inteligentemente, se cercou das principais lideranças do vestiário, sentiu que havia um padrão muito bem estruturado de jogo. E o que ele fez? Isso é uma coisa que eu aprendi, que a vida me ensinou. Liderança, hoje. Que você consiga engajar as pessoas. É. Que você consiga comprometê-las. Paulo, deixa eu retomar por aí, porque você não é um poesário, eu estou aqui quietinho. Vai, Maurício. Vai, Maurício. Esse assunto aí me deixou, assim, bem deprê. Imagina, 5x0, é campeonato do Grêmio. Tu já está querendo fazer debaixo da cadeira o problema. Isso aí entrou bem na hora que eu ia responder ao REC sobre o negócio de oposição, porque são todos da mesma corrente. Só para repor, na verdade. Ah, tu ficou demoendo aqui. Não, repor. Só vou te dar um detalhe. O 5x0, chapa 2, liderada por Marcelo Medeiros, João Patrício Herman e Alexandre Charles Marcelo. Chapa do Conselho, 5 primeiros. Chapa 2 do Conselho de Aliança Vermelha. Marcelo Medeiros, João Patrício Herman, Adauri Silveira, Mauri Luiz da Silva e Eduardo Lacha. O MIG aqui, só realmente, quem sempre foi do MIG, que eu tenho a lembrança, o Adauri. Mas assim mesmo teve um tempo com o Mais Inter. O Marcelo Medeiros, a origem dele é a interação entre dois mil, era a oposição histórica do Internacional. Depois ele foi para o MIG. Não dá para dizer que é todo a mesma corrente. Certa feita numa discussão interna, alguém falou assim, só um pouquinho, eu já estive ali, aqui e ali. Isso é normal. Mas, ultimamente, Marcelo Medeiros, ligar ele à gestão que está aí, seria uma injustiça. Marcelo Medeiros realmente é uma oposição. E pelos cinco nomes que eu te falei, tu pode ver que a origem não é do MIG, que é um grande movimento, um movimento intergrande, é o movimento mais vitorioso do Internacional. Só que não dá para linkar todo mundo. Esses dias falaram que o Vitório Pifer era do MIG. Não é nem o Vitório se acha do MIG, nem o MIG se acha do MIG. Mas nunca saiu. Não, não tem cartinha, mas isso aí não é uma coisa assim, ah, vou largar o Ministério da Educação, daí tem que fazer uma carta. Mas não é o problema do MIG. O Afatato não é do MIG e é também situação. O Afatato, ele é da situação atual, ele é da turma do Vitório Pifer, é amigo, o Vitório, tem gente, todos, grandes colorados, mas não pode dizer que não é. Convergência não é da gestão. Ela também. O Convergência tem uma parte... Mas é outra parte, professor, é outra parte. Convergência... É outra parte. Isso aí, professor. Isso aqui nem é a história do PT, do centro do país, do PT daqui, o PMDB de lá e o PMDB... Convergência, que é gestão, continua gestão, não serve nada. Não, não é mais, agora é novo. Ah, não, mudou a chapa. As pessoas no REC, as pessoas... Agora ninguém mais quer o PIF, as pessoas confundem assim. O Convergência saiu há dois anos atrás. Viu, professor, tem uma grande confusão. Existem grupos políticos, existem grupos... Dois anos entrou a Convergência inteira. Tinha e gritava, o campeão voltou. Ah, que isso. E o Convergência estava inteiro na gestão. Acho que voltava sábado lá no Rio. Convergência estava inteiro na gestão. Ou não? Bom, de qualquer forma, professor, eu não vou discutir o Convergência. Vou discutir assim, só para reiterar que a origem do Marcelo Medeiros serve a oposição lá atrás. Então, hoje, Marcelo Medeiros... Ele já ganhou a eleição. É a oposição, está bem claro, e não dá nem para discutir isso. Mas se o Inter se salvar, eu vou me apresentar um projeto mirabolante. Pode apresentar o que quiser. Pode apresentar o que quiser, quer apostar. A eleição é páreo corrido como a do Romildo. Não sei se os números, não sei o que é. Eu tive um momento que eu fui ludibriado pela ação maciça, massiva, maciça, da oposição. Ocupando todos os espaços de rádio e tal, e batendo nos 5 milhões de déficit. E indo buscar o Goiano, que na verdade estava lá empregado, só sairia de lá se fosse uma boa proposta. Então, vincularam essa possibilidade, o gremismo dele e tal, e ele nunca deixou o Novo Horizonte. Aliás, o Dinho até meteu uma inconfidência aqui e me disse, liga para o Goiano. Só que eu não consegui falar com o Goiano, acho que ele estava pescando. É que eleição no pátio, eleição no pátio, não se perde com o time disputando o título. Ou tendo ganho, o título seria melhor ainda. Tem razão. Eleição, com título, só se perde no Conselho. Tá, mas aí é o seguinte. Como já aconteceu no Internacional. Romildo perde o título para o Goiano. Não vai acontecer, o Grêmio vai ser campeão. Vai ser o primeiro título na arena. Perde o título. Eleição, dali quatro dias. Quem ganha a eleição? Olha, eu acho, eu acho que se fosse assim, o candidato de oposição não seria um desconhecido. É que entenda. O senhor quer dizer que o Raul é kamikazes? Eu quero dizer que o Raul, sim. Sim, sem dúvida nenhuma. Mas quando você tentou mudar a eleição de dato, o Raul já era candidato. Sim. Bom, mas você tentou mudar para tentar perder de menos? Pelo amor de Deus. Para apostar talvez nisso. Agora, pelo amor de Deus, alguém tem dúvida? Vem cá, só um pouquinho. Só um pouquinho. Não dá para passar a testar de boa para as pessoas. O Grêmio caiu para a segunda divisão e teve três candidatos à presidência ilustre. O Paulo lembra disso. Não era um João Ninguém. É, mas eu preciso relembrar que em cima desse fato de nós irmos para a segunda divisão, a doutora Adalberto Praes fez 40% no pátio. Então, quem eram os candidatos? Contra o Paulo Odoni. Quem eram os candidatos? Era Adalberto Praes, era Paulo Odoni e tinha mais um. Não. Em 2004 era só o Pátio. Antônio Vicente e Martins. Não, tinha mais um. Antônio Vicente e Martins. Antônio Vicente e Martins. Mas o Antônio Vicente não passou no conselho. Não, pode não ter passado. Ele não foi para o pátio. Mas eu estou dizendo que teve três pessoas de grande trajetória no Grêmio. Tá, e a Bauri? Agora não. O que significa assumir na segunda? Não vou bater na... Significa... Tomara que não aconteça. É, claro que como a gente tem um planejamento... Já jogou a toalha? Não, como a gente tem um planejamento médio prazo, a gente conta com todas as possibilidades, mas agora temos convicção e eu aqui vou bater na mesma tecla. A torcida vai lotar o Beira-Rio e nós vamos tirar o Inter dessa ronha que se meteu. Porque a quinta-feira a torcida vai levar o time no colo e nós vamos ganhar na Ponte Preta. Ele tem convicção disso. Agora, a gestão Marcelo Medeiro, que é uma gestão que vai fazer tudo aquilo que se falou até hoje, nunca se fez. Faz muitos anos, desde 2005 que não se faz mais isso. 2006, mais ou menos. Inclusão, pacificação do clube, voltar ao clube, ser um clube do povo. Parar com esse negócio de deixar o povo de fora. E diálogo? Diálogo porque é o meu jeito, é o jeito do Marcelo, é o jeito do Alexandre Marcelo. Dialogar, ninguém vai bater de frente, ninguém vai patrolar ninguém, nós vamos dialogar sempre, conversar, trazer todos os colorados que quiserem trabalhar, na verdade. O Paulinho e depois o professor têm uma pergunta. Eu acho que é só porque é o mesmo tema. Exato. Rec, política é uma arte, é uma ciência. O presidente Romildo, olha que eu estou no Grêmio há mais de 30 anos, foi o presidente com o maior poder de mobilidade, que é mobilidade. Ele foi em todos os eventos que ele foi convidado. Isso vai marcando presença, vai consolidando uma imagem. Político. Ele faz no bom sentido. No bom sentido. Eu não conectei. Ele estava fazendo politicagem, ele estava fazendo, cumprindo uma missão institucional Eu vou contratar o Paulinho para ser meu coordenador de campanha. Cumprindo uma missão institucional do clube. Ele viajou por todos os rincões do Estado, atravessou o Estado. E levando sempre um discurso coerente. Ele nunca alterou o discurso. É isso que eu digo, constância de propósito. Ele nunca abriu mão. Então, é por aqui, é por aqui e é por aqui. Nós vamos seguir nessa trilha. E aí, o que ocorre? Ele é um homem de espírito desarmado, trabalha com porta aberta, é um pacificador, tentou. E por isso que as oposições também não encontravam, talvez, o nome, porque ele tinha uma articulação muito bem feita. E está aí a bênção do Duda Creff. Será que ele foi uma rasteira? Entende? Então, é uma construção de quem buscava realmente uma unidade, de quem buscava realmente um processo de pacificação. E por que que nesta semana, politicamente, nós temos uma estratégia? O torcedor do Grêmio não queria mais falar em eleição. O associado do Grêmio não queria mais. Ele quer foco de como nós vamos ganhar do Atlético e sermos campeão. Essas coisas que implica, tem que ter sensibilidade. Então, quando se abriu todos os espaços, na realidade, era uma estratégia que o torcedor estava... Você está entendendo? Quanto menos falar em política, em eleição, era exatamente o que só o torcedor queria. Essas coisas a gente tem que ter sensibilidade para compreendê-las. Por isso que este... Na prática, o torcedor não gosta de política. Por isso que este... Por isso... Modesto... Aí é que vem uma... Olha só a inteligência e o senso de oportunidade do presidente, em cima da classificação do Cruzeiro. Ele dá uma entrevista dizendo assim, a eleição passa a ser irrelevante. Porque daqui para frente eu vou cuidar com os meus vice-presidentes e com o doutor Adalberto Praes e o Renato e o Espinosa, enfim, o Odorico, nós vamos cuidar do futebol, de como é que nós temos que tomar todas as providências para sermos campeões. Era tudo que o torcedor queria ouvir. A pergunta. A pergunta que o senhor ia fazer para o Mário. Não, eu quero fazer uma pergunta, mas eu quero só fazer uma observação. Por isso, e tu e o Maurício são testemunhas, que eu propus que o Internacional postergasse a sua eleição, entende, para cuidar do problema grave. E aí um conselheiro, sentado nessa cadeira aqui, quase teve um surto, entende? Virou uma sobra de raiva. Não, virou, ficou possesso, disse que se o presidente do conselho fizesse uma coisa dessa, seria um canalha, sabe? Eu acho que eu vou priorizar algo muito grave que está acontecendo no Internacional, mas enfim. A pergunta que eu queria fazer é para quem vai ser da gestão do ano que vem. Inter, na primeira divisão, o Inter pode contratar o Rocha? E vou acrescentar no que o senhor perguntou. Eu fiz uma enquete de ontem para hoje, a torcida do Internacional entre Abel, Falcão e Zab, que é o Rocha. Rocha. Claro, porque tem um trabalho que se viu feito. Rocha, sabe qual é o segundo? Falcão. O terceiro, o Abel e o quarto, o Zab. É claro que você não tem valor científico nenhum, pode ter voltado a torcida do Grêmio para sacanear. Eu não tenho nem ideia. Não, a diferença... Eu acho que te daria o Abel, eu vou um dia fazer isso pelo telefone. A diferença é que o Zab não tem nenhum trabalho em clube grande. Não tem. O Zab é uma aposta. É uma aposta. O Mano Menezes era e foi bem na segunda. Mas tem muito... Tem que ter um bom estudo. E o Plain era e foi muito mal. Então tem muitos que deram aposta. Não sei se o Plain é tão mal na segunda divisão, é que o peso da primeira divisão matou o Plain. Mas o Inter vai estar na primeira divisão. A aposta... Aposta pode dar certo e pode dar errado. O Roger não é aposta. O Roger não é aposta. Mauri. Bom, eu vou responder... Vai dar uma volta e meia. Não, não. Vai responder o conselheiro Mauri. Se tu for, dá tempo de assalto, o Jurássico está aqui. Temos que fazer uma picanha. O conselheiro Mauri vai responder. Eu, nesse momento, eu, Mauri, não contrataria porque ele... Apesar de toda essa volta que o Paulinho deu, ele foi demitido do Grêmio, foi dispensado do Grêmio com honra de ídolo, mas foi. E eu não contrataria. Agora, nós temos o nosso departamento de futebol... Não, mas por que, Mauri? Não, porque eu acho que ele foi mal. O ano passado ele foi pior que o Abel, que o Axel... Tá, tu é mais velho do que eu. Um pouquinho. E tem uma memória melhor que a minha. Em 1981, o Grêmio ganha o título gaúcho de 80 com o Paulinho de Almeida. Onde de Almeida. E aí, o que o Grêmio faz em 81? Seu Enem Andrade, campeão brasileiro invicto pelo Inter em 79, está à disposição. Paulinho, muito obrigado pelos serviços prestados. Deus te abençoe e nós vamos ser campeão brasileiro com o Enem Andrade. Mas o Roger, no meu caso, não é por ser gremista. Não, eu não estou dizendo que seja melhor ou pior que o Abel, que o Falcão. Estou dizendo, se for convicção e se for o cara mesmo que está à disposição, se saiu do Grêmio um pouquinho mais chamuscado, um pouquinho menos, o Enem Andrade saiu do Internacional porque não ganhava o carrochão. O Paulo Santana dizia, não ganhava o carrochão, não ganhava o carrochão. Era campeão brasileiro invicto. Fez uma beleza o trabalho do Grêmio. Complementando, nós temos hoje o Roberto, Melo já está tratando desses assuntos do futebol e vai ser muito bem assessorado num conselho de gestão de cinco pessoas, cinco presidentes mais quatro vice-presidentes. E toda a nossa gestão, a gente ganhando a eleição, vai ser o foco no futebol. A finança vai ter que funcionar, o patrimônio vai ter que funcionar, mas o foco principal vai ser o futebol. Não vamos descuidar disso. E o Melo já está cuidando disso e eu não vou interferir na área dele hoje, porque eu nem sei se... E eu acredito que o Melo já tenha interferido na renovação do Dourado, do Sacha e do... não foi do Valdívia, do William. Eu acho, pelo relacionamento bom que ele tem com o doutor Fernando Carvalho, que isso facilitou. Esse é personalizado. Mas desculpe, Reck, só precisa ser muito... Precisa ser um grande entendedor de futebol para renovar o contrato desses três. Professor, o senhor é brilhante em todo sentido, professor. Inclusive embaixo da luz, quando corre a luz. Agora, eu não preciso lhe dizer que o cara precisa entender de futebol, mas ele não pode invadir o clube para renovar o contrato, né, professor? Não, eu estou querendo dizer que os outros... O Fernando Carvalho... Teria autonomia, mas vai ter cabeça nessas alturas do campeonato? Ele não tem que estar preocupado com outras coisas? Não, vem cá, esses são os melhores jogadores do Internacional. O William e o Rodrigo Dourado, quem mais que tem? Mas discutir contrato no meio desse rolo, Bruno? Não, mas para bem, pode. Para bem, pode. Só não pode discutir essa aí. Não, só por causa do Roger, para não ficar... O Roger, qual é a minha ideia do Roger? Eu acho que o Roger, daqui 3, 4 anos, será um grande treinador. É uma boa promessa para mim. Tu quer me irritar, eu vou te jogar esse espelho. E já é um grande treinador. Qual é a dificuldade que nós temos? Eu não acho, eu não acho. Eu acho que vai ser, vai ser. Falta algum fundamento. Acho que vai. Quem é melhor ele é o Zab. Ah, não, ele já tem mais experiência. Quem fez mais cursos na Europa e esteve mais lá falando com o treinador, É, não, mas o Roger já treinou um time grande. O Roger mostrou na prática aqui, nos nossos olhos, que organiza rápido o time, que vai jogar. Vou fazer um contraponto. Semestre passado, semestre, último semestre. Essa tua estatística que matou o Inter. O Argel fez uma campanha melhor do Roger. O Argel. Essa estatística matou o Inter. Se tivesse sido bem pior, quem sabe, não deu o Libertadores, o Inter foi lá pra frente na Copa do Brasil. Então, outro contraponto, se o Roger continuasse, se o Roger continuasse. Na Libertadores, na terceira vai, quer dizer, entramos na direta. Se o Roger continuasse no Grêmio, como é que o Grêmio estaria agora? Agora eu te provoquei. O Grêmio estaria classificado na Copa do Brasil. Podia estar na final. Quem sabe? Ele ganhou do Atlético lá e o Renato perdeu aqui. Quem salvou ganhou aqui foi o Grêmio. Mas o Rec... Ou o Everton. Ele estava em queda livre. Rec, você... Mas tinha ganho do Atlético lá. Você tem grande experiência aí. O Grêmio estava ganhando. Estava em queda livre. Mas a Copa do Brasil era mata-mata e o Grêmio tinha ganho lá. Rec, você tem grande experiência e poderia ter acontecido. Mas eu acho que a vinda do Renato foi cirúrgica. Foi boa. Foi boa. Porque o Renato exatamente trabalha. Contra fotos não tem... Não, o Renato, o Renato, primeiro, eu estava vindo para cá e me lembrando, né? O Renato tem 52 anos. A minha idade. E nós ganhamos o título... E eu já peguei mais gente do que ele. E nós ganhamos o título em topo em 83. Para levar para o outro lado da rua. Para dar entrevista. Não, porque ele estava falando da pressão agora, do treinamento com os atletas para fazer gol, para chutar bem. Então você veja que há 33 anos atrás, ele tinha 18, 19 anos, ele botou duas buchas lá. Então esse cara tem um preparo hoje de fortaleza espiritual, de preparo para esse enfrentamento. Agora, obviamente, devia estar assistindo, também ouvindo a coletiva dele, que ele perdeu o sono, que ele está perdendo o sono porque ele está olhando todos os detalhes, está pensando, está... Enfim, né? Então ele carrega hoje uma experiência, né? Porque essa é uma situação que nós vemos vivenciando. A pressão é tão grande, cada vez que nós nos aproximamos de uma final, esse entorno, esse clima, ele fica... O 5 a 7 deu uma mainata, professor. Não, claro que deu. Deu e foi fundamental para fazer essa alavanca onde nós estamos chegando agora a disputar uma final. Amor, amém. Mas fechou o bloco. O Renato, com certeza, eu não contrataria. Pessoal, você já deve ter visto o doutor Adalberto Praes comentar como é que foi, certamente, tu que é um repórter, como é que foi ele... Tu vê que ele é um estrategista. Ele disse, lá em Minas, essa classificatória passar para a final, nós decidimos hoje aqui. Hoje nós temos que sair daqui classificados. Pô, é o cara que tem coragem, que tem ousadia. Era lá com 53 mil, porque lá é que o outro time ia se abrir totalmente para tentar ganhar o jogo. E nós poderíamos encaixar como encaixamos. Meus amigos, estamos chegando ao final do ano e eu tenho aqui um produto para mostrar que enche os olhos de todo churrasqueiro. Ele vai girando aqui, enquanto eu vou falando, ele vai girando, a carne já está passando. É movido a pilha, é o espetoflex. E você sabe aquele amigo ou parente que tem tudo? Surpreenda com esse baita produto, pois os churrascos feitos com espetoflex ficam iguais aos das grandes churrascarias. Funciona com quatro pilhas pequenas, com autonomia de até 60 horas e suporta até seis quilos de carne. É um presente que enche de orgulho quem dá o presente, mas principalmente quem recebe, pois é um espeto que pode ser levado para qualquer lugar. Vai ir para a praia, nesse verão, o espetoflex vai junto. E enquanto você curte aquela caipirinha, com moderação, com os amigos, ele fica ali, girando o tempo todo, garantindo um churrasco. Perfeito. Espetoflex, vamos vendo as imagens aí, pode ser comprado direto no site espetoflex.com.br ou na loja, na Protássio 4073. Você paga parcelado, recebe em casa. Espetoflex, o presente que vai encher os olhos neste Natal. Compre já o seu e garanta bons churrascos. Bom, nós temos as imagens aí, só para ir mostrando um pouquinho do espetoflex aí. Temos, ou, seu Ludi? Seu Fernandinho? Passaram algumas já. Sim, sim, mas aqui, olha ali, olha ali, olha ali. Maurício já vai selecionando a frase aí. Daqui a pouco a gente vai divulgar a frase ganhadora da semana. Nossa comissão julgadora hoje, Paulo Luz, professor Enio Kaufmann, Maurício Luiz da Silva e Maurício Freitas. Se quiserem xingar, é um deles. Eu não, eu estou fora. Eu pipoquei. Eu dei uma de deles a Brasão. Pipoquei. A vaga ficou para mim e eu podia ter selecionado. Não, não, eu prefiro a coletividade. Dei uma de Romildo Bolzã. Trabalhei com as portas abertas, ouvi todo mundo. Foi o voto da democracia. É isso. Agora ou depois do break? Depois do break. Depois do break. Então, eu primeiro vou falar das panelas. Depois eu volto para o espetoflex. Deixa eu falar. Porque isso tudo é um casamento, né, Paulinho? Carreteiro, pós-churrasco. É, o churrasco que soborou, né, professor? Soborou. E dá para fazer soborou. Soborou é o churrasco que sobrou. Aquela comida japonesa. Sim, sim, sim. Soborou. Então, para quem não sabe o quê? Sabe como é que é o público? Daqui a pouco eu não entendo. O que é soborou? Soborou é o que sobrou. É a sobra do churrasco. Então, é o seguinte, pode colocar aqui, ó. Ah, mas a carne é gordurosa. Mas é só a gordura da carne. Não precisa fritar nada. E isso aqui, ó, é um negócio impressionante, o Espetoflex. Vem de 1.800... Espetoflex. Estava falando do Espetoflex. A Frigigold. Vem de 1.829 essa marca. E vem da Alemanha. Isso aqui é um produto tão espetacular. Não tem como dobrar, não tem como quebrar, não tem nada. Não risca. Você faz os alimentos sem nada de óleo. É neca de pedir biriba de óleo. Frita ovo. Faz pipoca, professor. Fica parelhinho, tudo. Bonitinho. Peixe não gruda. Até brinco aqui com o Luiz quando ele vem. Dá para fritar até lesma que não gruda, professor. Sem gordura. Sem gordura. Batata frita também. Batata frita também. Além do que, ó, prestações. Comprar uma panela, tem X de desconto. Comprar duas, tem X mais Y. Comprar três, tem X mais Y, mais Y. Comprar quatro, é X mais Y, mais Y. Mais X de novo. Voltar para trás. Quer dizer, quantas mais comprar, tem mais desconto. Tem o kit completo. É bem original. É isso. É raro ser um caso assim. Daqui a pouco vai ao X ao infinito. É, mas é que o cara pode mais, professor. Já quer renovar toda aquela panelada feia que chega lá. Fica até feio mostrar para as visitas aqueles troços descascando. Depois aquela comida toda gordurosa. Então, para não errar, presta atenção. A panela Frigigold. A panela que dispensa uso de óleo em sua cozinha. É isso mesmo. Com Frigigold, você faz ovos, carnes, frangos e peixes sem usar nenhuma gota de óleo. Seu alimento fica saboroso, saudável e não gruda na panela. Frigigold possui uma superfície antiaderente feita em mármore que não deixa o alimento grudar, dispensando qualquer tipo de gordura. Você cuida de sua saúde e facilita a sua vida, pois a Frigigold é muito mais fácil de lavar. As panelas Frigigold são bonitas, duráveis e vêm em diversos tamanhos. Ligue agora e confira uma super promoção na sua região. Depois de experimentar a Frigigold, você não vai querer usar outra panela. Frigigold prepara os mais diversos tipos de alimentos sem utilizar óleo. Sua cozinha fica mais limpa e sua vida mais saudável. Aproveite a promoção e receba estas panelas fantásticas em sua casa. A ligação é gratuita. Ligue agora e cuide de sua saúde com Frigigold. E aí vai mais uma boa notícia. Entrega amanhã, é. Ah, é feriado, Proclamação da República e tal. Ah, o pessoal tem que... Não, não, não. Tem que folgar, não, não. Amanhã, turma do Luiz lá. Já amanhã de cedo vão lhe ligar. Já pode ligar amanhã. O pessoal está atendendo lá, né, Maurício? E o Luiz deixou o recado aqui. Diz, olha, pode dizer que nós vamos entregar. E que o desconto é melhor. O desconto é especial. Ah, bom, por causa do feriado. Quer ver, o Maurício fica me provocando que eu faça a sonoplastia no ovo, professor. O ovo é muito simples aqui, olha. E coloca aqui. Que estilo. Que estilo. Como é que é? Essa baixadinha. É, eu só... Ah, tchic. Aí coloca. Inteirinho. Deu uma quebradinha no ovo e ele se esparrama assim, fica bem direitinho, bem bonitinho. Fiz essa, tchic. Nossa, tchic. E agora tá... E se não fizer, tchic. Aí pode ser que não funcione, professor. O tchic é o barulho do ovo quebrando. Ah, quer dizer que sem quebrar o ovo não dá pra fritar. Não, não dá, não dá. Fica bem difícil. Nem com essa panela. Mas não vai grudar, viu? E outra, salienta bem a parte branca e a parte amarela. A clara e a gema, professor. Fica um negócio assim que é um... Não tem explicação. Já voltamos. Voltamos, voltamos. Oito e quarenta. Amanhã estaremos aqui também. Quem são os convidados de amanhã? Amanhã estarão aqui Marcelo Salzano, Paulo Porto e o Bagé. Ah, bom. Boa conversa de gente que conhece futebol. O técnico Celso Rotti tem uma dúvida pra definir o time do Inter para o jogo contra a Ponte Preta, quinta no Beira-Rio, decisão. Dúvida é Vitinho, que fez um trabalho em separado desta manhã com o Hélio Carraveta. Está em retreinamento. Se Vitinho treinar normalmente nesta terça, retorna à equipe. Caso sinta desconforto, Ailon será o seu substituto. Danilo, William, Paulão, Hernando, Jefferson, Anselmo, Dourado, Anderson, Sacha, Valdívia. Vitinho ou Ailon, o time do Inter? Versace e Valdívia foram as novidades entre os titulares. O Alex está retornando ao Banco de Reservas. No Grêmio, após ser reeleito no sábado com mais de 85% dos votos dos associados, o presidente Romildo citou a compra da arena, a manutenção da base, a qualificação do time como prioridade para o seu mandato, que terá continuidade no triênio 2017-2019. Com o atual presidente, foram eleitos no sábado os vice-presidentes Duda Cref, Adalberto Praes, Cláudio Oderich, Marcos Herman, Sergei Costa e Paulinho Luz, que nos dá a honra da presença. Sobre o Renato Portaluppi, o Romildo garantiu que ele será o técnico em 2017. Kahneman, suspenso, não joga diante de São Paulo, quinta no Morumbi, e o Renato, que todos que tiverem condições, vão jogar. O time na quinta será o titular do domingo diante do América, e sim, time completamente reserva. Titulares preservados visando o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, 23 de 11, contra o América, em Belo Horizonte. A CBF... Eu falei o quê? Falei contra o América? Contra o Atlético, tá? A América é nesse fim. Não, a América é domingo. É domingo. Se você falasse a América, é domingo, é domingo. E 23 é contra o Atlético lá, em Belo Horizonte. Só que a América é aqui. Sim, a América é aqui. Só que lá em Belo Horizonte tem uma situação. Uma parte que é no Mineirão, outra que é no Independência. Não tá definido que é no Independência. A CBF já corrigiu a cacaca que ela fez. E eu acho que rasgar 2 milhões... Ou refez o que tinha feito. Porque a CBF, no meio da tarde, publicou o que seria no Independência, e há poucos instantes publicou uma nota no seu site, dizendo o seguinte. A diretoria de competições informa a definição do estádio Independência em Belo Horizonte para a primeira partida final da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Grêmio. Foi postado às 18h49. Confirmou de novo o Independência? A CBF confirmou que a diretoria de competições informa a definição do estádio. Eu ouvi dizer hoje que é só no dia 18 que os outros... É que o que acontece é o seguinte, Rec. O regulamento da competição e o Estatuto do Torcedor exigem que essa definição seja realizada 10 dias antes do jogo. Até 5 dias antes existem alguns casos em que pode ser modificado, mas a definição tem que ser 10 dias antes. Professor, olha para o senhor aqui. Rec, eu fecho 10 anos sem ganhar o gauchão por 5 anos de 5 a 0 no Inter. Ah, sem ganhar o gauchão, nem a Copa do Brasil, nem nada. Ele fechou o gauchão, professor. Ah, ele quer fechar pelo gauchão, querido que ele é. E aqui ele diz mais. Se daqui a 3 ou 4 anos Roger vai ser um grande treinador, talvez possam convidá-lo para o primeiro ano de retorno do Inter na primeira. Tiago Bittencourt. Ah, está brincando. Que veneno, né? Está bom. Tudo bem, mas eu, que não mando nada no Internacional, que não sou como Maurício, que é parte da gestão, que vai ser a direção do Internacional o ano que vem. O senhor contrataria o Roger? Eu, de fora, eu não conheço o Roger, acho que há todo um trabalho que é feito de conversar com a pessoa, eu vou a conhecer, enfim. Mas a imagem que eu tenho do Roger me parece muito melhor que a maioria das opções que tem se colocado. Eu, sinceramente, eu não vejo porquê mais do mesmo, sabe? Eu acho que... O senhor não quer mais o Abelão? Não, eu acho que entre o Abelão e o Roger, sinceramente, eu acho que seria a hora... Falcão é mais do mesmo? O Falcão ainda não foi, o Falcão não teve oportunidade de treinar o Internacional. Agora, nos últimos anos. Entende? Não teve. Eu acho que se o Falcão vier... Quando ele ganhou o Gauchão, naquele ano, ele continuou, né? Ele teve um bom período. Sim, sim, sim. É, mas já naquela época... Ele teve... Depois ele teve uma sequência de derrotas e culminou com aqueles 3x0 no primeiro tempo, São Paulo, Nubera Rio... E aí teve aquela coisa que o Falcão trabalhava com o Julinho Camargo, lembra? Sim. E aí veio o Grêmio e contrata o Julinho Camargo. Sabe? Aquelas coisas assim, bem da província, né? Bem, bem da província, sabe? Não ajudou nenhum dos lados. Não tinha treinador nenhum disponível. A grande solução para o Grêmio era o auxiliar técnico do Internacional. A Capemisa Seguradora, marque um golaço com seus funcionários. Façam seguro de vida e acidentes pessoais da Capemisa. A Seguradora Especialista em Vida. Os planos são flexíveis e os serviços de assistência são adequados para o seu negócio. Essa joga no seu time. Capemisa Seguradora, as pessoas seguras são mais felizes. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. A Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e a eficiência dos serviços prestados. Faça como mais de 15 mil clientes encontrem a solução ideal para você. Acesse e saiba mais. Central de Imóveis, rs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central, na Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também na Jusé do Patrocínio, 381 385. Preste atenção no minuto do trabalhador. Você sabe o que é rescisão indireta? Rescisão indireta ocorre quando o empregador comete uma falta grave, ou seja, quando descumpre uma obrigação prevista no contrato de trabalho. Tais como não recolhimento do fundo de garantia, atrasos de salários, não pagamento dos adicionais devidos, não pagamento das horas extras, tratar o trabalhador com rigor excessivo. Nesses casos, o trabalhador pode ingressar com o pedido de rescisão indireta do contrato, recebendo todos os seus direitos rescisórios, bem como o levantamento do fundo de garantia e o seguro desemprego. Ligue 3029-2921. Fábrica Fantástica Brindes. Personalize seu material de escritório. Divulgue ainda mais a sua empresa. Diversos modelos de pendrives, pastas, bolsas, mochilas e muito mais. Canetas promocionais de baixo custo, canetas sofisticadas de alta qualidade. Não deixe para a última hora. Brinde é a propaganda inteligente. Visite o site e solicite o orçamento, fabricafantastica.com.br. Alho, pão, não pode faltar. A grande novidade do mercado, por um preço para lá de justo, você incrementa o seu churrasco. E o recado vai para donos de supermercados, mercados, casas de carnes, casas que vendem churrasco. Compre direto, 98465691. Alho, pão tradicional sem queijo, exclusivo do mercado. E tem também o pão com queijo e alho. Becrim, ficha alerta. Direito de trânsito, suspensão do direito de dirigir? Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se. 3239-6689. Facas Dávila. Uma mais linda que a outra. A faca com garantia vitalícia para o gaúcho de bom gosto. Garanta já a sua pela loja virtual. facasdávila.com.br. Mais informações, 3508-9596. Ou pelo WhatsApp. 99603-8149. Os números estão aí na tela. 9-9603-8149. Uma faca mais linda que a outra. Diga aí, Maurício Freitas. Já que nós falamos rapidamente da CBF, foi confirmado hoje o novo calendário de competições da entidade. De 4 a 28 de janeiro pré-temporada. Os estaduais vão de 29 de janeiro a 7 de maio. Os regionais. E aí chama a atenção que de novo a CBF não coloca a primeira liga. Cita apenas Copa Nordeste e Copa Verde, que serão definidos posteriormente. Copa do Brasil vai ser disputada em 8 fases, a partir do próximo ano, entre 8 de fevereiro e 12 de outubro. E as equipes que estiverem na Libertadores entram na quinta fase. E as que disputarão a Sul-Americana poderão jogar a Copa do Brasil desde o início. Mas também carece ainda um pouco de confirmações as datas, por conta de uma necessidade de equilíbrio. Mas como é que vão jogar a Copa do Brasil e a Libertadores? A Libertadores. E a Sul-Americana. Disputam ao mesmo tempo. A Sul-Americana. O Rec, ele acabou de ler. Copa do Brasil. Equipes que estiverem na Libertadores entram na quinta fase, oitava de final. Nas oitavas de final. Mas a Libertadores vai ter o fim do ano também. E aí vai ter Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. E mais do que... O Brasil, o primeiro tempo. Além do... O Grêmio, digamos. O Grêmio pode estar no segundo semestre jogando o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil... E a Libertadores. E o presidente Robildo não vai adiante. Outros clubes. E ele que começou todas essas tentativas de liga. Não, mas fora a primeira liga. Não, não. Não, não está para brincar com a solidariedade. Sim, mas esse segundo semestre, qual é o clube que vai poder jogar isso? A semifinais, só, Rec. Da Copa do Brasil serão disputadas em datas exclusivas. Outras etapas terão datas simultâneas com o Libertadores ou Sul-Americana. Olha aqui, essa é uma camisa personalizada, discreta, que dá para usar. Está ali, símbolo do cadeira cativa, bonitinho. Deixa eu ver aqui. Tem squeeze, né? Squeeze. Squeeze para sair caminhando com a minha lata. Já pode mostrar e dizer, olha, sou amigo do Rec. Ainda vai ganhar um abraço na rua. Tomando um squeezezinho ali. Ninguém chega perto, Rec. Cafézinho de manhã, com a minha lata também. É tudo com a lata do velho. Olha dentro, olha aqui, está aqui. Com esse embasta nariz. E uma caretinha aqui, professor. Tudo personalizado do cadeira cativa. Na caneta não tem a fotografia. Não caberia. Não, não coube, não coube por causa do nariz. Sogaria na gariz. E aqui, ainda, se quiserem se vingar, pode usar até como lixinho, professor, a sacola. Para não fazer essa discotezinha. Certamente, vai ter coisas mais melhores. Isso aqui é só um dos tantos, um pouco dos tantos produtos que tem a fábrica fantástica.com.br. Para o Mauri e para o Paulinho Luz. Professor, o seu está guardado, professor. Porque, na verdade, eu vim para entregar dois kits e havia três convidados. Hoje, priorizamos três. Mas eu só tomo a liberdade de dizer que você não pode chegar no fim do programa sem o espetoflex. Ah, frase. Pois é. Depois do intervalo comercial, então. Depois do intervalo comercial. Voltamos e a frase. A frase. Se assar carne é uma arte, ser diretor é a minha parte. A churrasqueira é o palco, a carne e os espetos astros principais. Aqui no Sul é a última moda. E para o assador é uma mão na roda, com o espetoflex, qualquer assador vira um profissional. Ó, bonito. Frase do João Francisco Ferreira do Jardim do Salto. Vai vir buscar aqui? Pessoalmente. Se não vir buscar, não ganha? Não ganha. Tem que vir. Participa do programa. É entrevistado pelo REC. O Mário, é Mário Márcio? O último. Acho que não é nenhum. Marcos. Marcos. Eu acho que o Marcos esteve aqui, junto com a esposa. Veio lá de Viamão. Marcos Duarte de Viamão. Maravilha. E normalmente as mulheres é que fazem as frases. Porque os caras estão bebendo nessa hora. Tu vê como é o futebol, né? Tu vê como é o futebol. Mas estamos hoje num momento em que se pode ter fins de ano completamente antagônicos. Se pode ter, vou começar pelo que mais se desenha. O Grêmio ganhando um título depois de 15 anos e o Internacional, pela primeira vez, caindo. Nós podemos ter o Grêmio. O Grêmio ganhando título e o Internacional não caindo. Nós podemos ter o Grêmio não ganhando título e o Internacional caindo. E ainda podemos ter o Grêmio não ganhando título e o Internacional não caindo. Oremos. Então, isto é também a magia do futebol, o fato de que não há nada definido hoje. Professor, eu acabei esquecendo, o conversor do sinal analógico para o digital agora é imprescindível. E o preço, desse tamanho, lá na General Vitorino, 277, classe A informática. Eu até prometo que vou trazer aqui, vou mostrar como é que funciona, é fácil a conexão e tal. Eu acho que tem que ter mais uma anteninha junto, uma coisinha, mas é muito barato, mas muito barato mesmo. E, ó, não é ameaça, naquela época da Cuca, que os caras ameaçavam, olha, a Cuca vai te pegar, não. Mas você vai ficar sem sinal, né? Porque tem que transportar o sinal do analógico para o digital. Então, quem não tiver o tal do aparelhinho, não vai levar. Nós vamos trazer aqui, vamos mostrar aí como funciona e tudo mais. Ficou no automóvel, professor, porque essa cabeça... Mas está feito, está dado o recado aí. É lá o melhor lugar. Eu sei que outros já tentaram fazer promoções e colocar em rede e tal. Ninguém bate a classe A informática, ninguém. Porque o Fernando simplesmente compra todo o estoque. Os caras chegam lá, eu tenho 2 mil, dá 2 mil então. Para poder ter preço e para poder ter o alcance de todos que precisam. E vai ser um volume enorme. Lá na General Vitorino, 277. Esse conversor digital... Você entende desse negócio? Também entendo, também entendo. Eu sou mais de iluminação, sabe, né? Mais de conversor, mais de... A filha ainda está na iluminação? A filha ainda está? Eu? A filha. A minha filha? É. Ah, não, ela trabalhou uma época lá no... Juntos, né? Não, ela trabalhou numa loja de iluminação, né? Ah, sim. É psicóloga, tal. Mas eu ia dizer que nós temos um internacional, pegar esse conversor digital e converter o nosso atleta para quinta-feira, a gente consiga uma boa vitória na Ponte Preta. E assim, é sempre... Não está com medo de pegar o Inter na segunda? Não, o Inter eu vou estar sempre do lado dele, em qualquer lugar que estiver. Não tem esse medo. Até o inferno. Eu acho que a torcida internacional não merece isso. Então, eu queria dizer o seguinte, até porque o programa está se encaminhando para o final, que a gente falou muito em oposição, em situação. Aliança Vermelha, Marcelo Medeiros para presidente, chapa dois, e para o Conselho, chapa dois, quer dizer o seguinte, é posição em favor do internacional. Eu não tenho preocupação de ser oposição, de ser situação. Eu tenho preocupação de ser internacional acima de todos. Diga, Paulinho. É que eu queria aproveitar porque, obviamente, que no segunda quinzena de dezembro, o presidente Romildo tomará posse com o novo Conselho de Administração, do qual eu teria a honra de integrar com o ex-presidente da CREF. E nós ficaremos três anos sem ter eleições. Nem para o Conselho. Nem para o Conselho. E isso é um período, é um vácuo que nós há muitos anos não tínhamos. E, certamente, nós aproveitaremos esse espaço de tempo, sem processo eleitoral, para fazermos uma grande construção política, de consecução de entendimento, de abrir canais, de abrir diálogo, de abrir a capacidade de ouvir a todos, de compartilhar, porque realmente a unidade do clube, e a gente viveu essa experiência agora, você gestar o clube num processo eleitoral é algo bem complicado. Só um detalhe, só um detalhe, só um detalhe, o Marcelo Medeiros e o João Patrício Hermann, que estão na chapa da presidência, eles concorrem ao Conselho Deliberativo também, muito importante. Um sonho colorado. Vamos ganhar da ponte, vamos ganhar do Corinthians, depois vamos secar. Tranquilo. Sonho, sonhar pode. Mas eu encerro dizendo que tenho confiança absoluta de que nós, desta vez, seremos campeão da Copa do Brasil. A de galo aqui é o Grêmio. E vamos realmente entupir Porto Alegre e Aguete. Quer encerrar o programa, professor? Encerra o programa. O sonho. Esse sonho. Convida o torcedor para quinta-feira. Quinta-feira não precisa mais convite. E depois vamos ganhar do Corinthians também. Amanhã tem programa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto